São Paulo está chamando às oito horas e oito minutinhos porque três em cada dez cidades brasileiras, três em cada dez cidades não têm dinheiro sequer para manter a Prefeitura e a Câmara Municipal funcionando. Dependem de repasse ou do governo do Estado ou da União. Por isso é que isso interessa tanto a políticos em Brasília, ficar criando município, né? Porque aí o município depende do deputado para ter dinheiro para existir. E o deputado tem ali um curral eleitoral à disposição dele. Esses dados são da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e a Soraya Lawante tem os detalhes para a gente. Vai contar quais foram os fatores, né, Soraya, considerados para analisar a situação de calamidade de três em cada dez municípios brasileiros. Bom dia de novo. Bom dia, Colombo, para você também e a todos que nos acompanham. Para classificar a situação dessas prefeituras, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro utilizou, então, quatro indicadores. Indicadores. Quais foram eles? Autonomia, gasto com pessoal, liquidez e também investimentos. Com base nos resultados apresentados, os municípios recebem daí uma nota que varia de zero até um. Os especialistas analisaram, então, dados referentes ao ano passado, portanto, 2022, de 5.240 municípios, que fazem parte ali quase 97,1% da população. As informações foram disponibilizadas também pelas prefeituras, de acordo com o que determina a lei de responsabilidade fiscal. Só ficaram de fora 328 municípios que não cumpriram a determinação dentro do prazo ou apresentaram dados inconsistentes. E aí eu vou trazer destaque para o que eles classificaram como autonomia, esse indicador autonomia, né, que verifica se as receitas provenientes dessas atividades econômicas do município superam os custos para manter a Câmara de Vereadores e a estrutura administrativa do Executivo Municipal. O levantamento mostra, portanto, que 1.570 prefeituras não se sustentam, ou seja, 30% precisam de transferência de recursos para funcionar. O gerente da Firjan diz que esse dado, a gente fala aí de 6 bilhões de reais que foram utilizados desse fundo de transferência desses municípios diretamente para financiar o custo administrativo. Segundo o gerente, são recursos que poderiam ser utilizados na educação, na saúde, na segurança e até no saneamento. A análise desse indicador, perdão, mostra que há um Brasil meio que dividido em dois. Então, de um lado, aparece Norte e Nordeste, regiões que são as que mais aparecem na lista com insuficiência de recurso. Já no Sul, são apenas quase 6%, 5,9% das cidades. Em seguida, aparece em Centro-Oeste e também o Sudeste. E a situação dessas cidades é classificada como crítica, difícil, boa ou de excelência. E quando a gente olha somente entre as capitais, Salvador é a que tem o melhor desempenho e completam essa lista na categoria Gestão Excelente, Manaus, São Paulo, Vitória, Curitiba, Recife e Aracaju. A pior capital foi Campo Grande, a única ali que aparece como nível crítico. Olha o Soraya, Soraya Lawan conversando com a gente ao vivo e direto de São Paulo.